Comandando os jogos do Campeonato Paulista, mexe na bola o time do Novo Horizontino. Começando o Campeonato Paulista para Ituano e Novo Horizontino. Bergantin também orientando ali o seu time, que tem a posse de bola com o Guilherme, adiantou demais. Lucas Ramon foi na bola, recupera, ficou no solo, camisa 10 de Ituano. Partiu Lucas Ramon, na velocidade, na força física. Chega Lucas Ramon, pé direito, põe bola para a área, vê o toque de pé esquerdo! Gol! Felipe Marques! Gol! Gol do Novo Horizontino, do Felipe Marques! Numa jogada de muita força, numa jogada de muita disposição, você vê de novo, do Lucas Ramon, que prensou, que ganhou do Guilherme, partiu na velocidade, ele ganhou ali o tiro de 100 metros com muita facilidade, partiu com força, com inspiração, joga a bola, passa pelo seu travante, não passa pelo Felipe Marques, por todos os ângulos para você curtir! Gol do Novo Horizontino, sorriso do Felipe Marques, o abraço do Murilo, que arrancada do Lucas Ramon! E aí, apita, Thiago Duarte Peixoto, o Novo Horizontino, começa muito bem a temporada de 2012!